Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Leo e hoje eu tô trazendo mais um episódio da nossa série de The Sims 4 Vida Sustentável. Então galera, se vocês estão gostando dessa série, não esqueçam de deixar um joinha pra mim que é muito importante. Se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito e de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. As minhas redes sociais estão sempre aqui embaixo na descrição, então me sigam lá no Insta, manda uma direct pra mim, eu vivo falando com vocês por lá, eu vou ficar bem feliz. Então, segue lá, beleza? Sem mais delongas, agora vamos para o nosso episódio. No episódio anterior, vocês viram que ela fez uma vela e basicamente foi isso, agora tá de noite, ela precisa dormir. Me falaram que ela não ia conseguir passar pra esse canto do quarto, vamos ver se ela não consegue mesmo. É, ela não consegue, eu vou ter que fazer uma modificação nesse quarto. Enquanto ela não é casada, eu vou deixar o quarto assim, tá gente? Mas daí depois eu modifico. Será que o nosso gatinho quer alguma coisa, o Nicolau? Vamos abraçar, vamos conversar com... Tá aqui em cima da pia, que bonitinho, da bancada, né, na verdade. Vamos elogiar, né, vamos lá. Ele tem comidinha, tem a caminha dele aqui, eu acho que tá tudo certo. Fala aí com ele, vamos lá. O que ele tá fazendo, gente? Eu não faço ideia do que ele tá fazendo aqui em cima da bancada. Ela terminou de afagar ali o Nicolau e eu acho que eu vou colocar ela pra dormir, até porque amanhã ela trabalha, né? Isso, ela trabalha. E ela tem que ir como pro trabalho? Não diz aqui? Não diz. Eu tenho que dar uma olhada nesses planos da vizinhança, gente, eu tenho que entender melhor como funciona. Estatísticas do SIM, refeições preparadas... Ah tá, isso aqui são estatísticas. A votação está aberta. Imagem pública desconhecida. Ok, eu tenho que... A gente tem que ficar de olho nisso, hein? Nesses planos aqui da ação da vizinhança, vamos lá. Ih, que fofo, o Nicolau veio dormir com a gente. Muito bonitinho, né, galera? Beleza, eu vou acordar ela aqui porque daqui a pouco ela tá em trabalho e a gente não quer que ela vá morrendo de fome. Então usa o banheiro, minha querida. E vamos aqui fazer um café. Será que os bombeiros eles vão nos apartamentos? Porque no The Sims 3 eu acho que eles não iam, né? Então não sei se eles só vão em casas. Vamos fazer torrada com ovo? Vamos. Ih, ela tá bem sujinha, ela precisava de um banho, hein? Mas vamos lá, eu acho que não vai dar tempo de fazer torrada com ovo. Emily deveria começar a pensar sobre a formação. Não, a gente não vai pra universidade, pelo menos não agora. Faz aí a torrada com ovo e não coloca fogo. Pelo amor de Deus, não coloca. Essa casa é nova, tá linda. Não colocou. Oito horas, tá. O expediente começa em cerca de uma hora. Eles trabalhar. Ok. Faz aí a sua torrada com ovo. Eu devia ter mandado ela comer um cereal porque demora demais pra fazer torrada com ovo. Só não queria que ela fosse morrendo de fome. Ah, ela fez vários. Ela fez sete. Ok, deixa eu colocar na geladeira. Pensei que era uma porção só. Fones de ouvido foram colocados no seu inventário. Ok. Tá, come aí. E ela gostou da casa? Decorada. Ela gostou. Eu fiquei bem feliz, gente, que vocês gostaram do apartamento. Eu também amei. E muita gente me falou pra colocar essa bancada aqui na sacada. Mas não dá, gente. O The Sims não permite decorar essa sacada aqui. Não sei porquê. Triste, né? Enfim, o período da votação, o quê? Está quase acabando. E cuide do corpo e da mente está na liderança. Cuide do corpo e da mente. Quando a... Visite o quadro da votação mais próximo para votar até segunda-feira. Tá, a gente vai ver isso depois que ela voltar do trabalho. E regularidades na votação. Emira está fazendo uma auditoria e alguns padrões de votação de um projeto de espaço comunitário. descobre que os votos de um projeto recém-implantado foram contados incorretamente. Será que o público vai ficar furioso por ter um jardim comunitário em vez de um mercado? Ou não vamos importar? Não, vamos confessar o erro. É sempre melhor, né, gente? A comunidade fica agradecida pela honestidade de Emily e a confiança nela aumenta. Ganho de pontos. Uh! Ela está tensa. Ih, ela está tensa. Desespero por reciclar. Ah, introvertido, festival de humor e travessuras. A votação está encerrada, mas já? Cuide do corpo e da mente. Recebeu a maioria dos votos na comunidade e entrará em vigor imediatamente. A votação será reaberta sexta-feira. Mas o que é esse cuide do corpo e da mente? Eu não sei, a votação está fechada. Cuide do corpo e da mente. Não sei, gente. Eu tenho que estudar melhor essa expansão ainda. Mas vamos lá. Ela chegou aqui do trabalho. Ela está tensa. Vamos usar aqui o banheiro. Usa. Daí eu vou mandar ela tomar uma ducha. E daí eu vou querer sair. Porque sim, eu quero conhecer os lotes dessa expansão. Olha a roupa dela, que legal. Tá, usa. E onde que está o Nicolau? Barca familiar. Gente, o Nicolau não está em casa. Caique, o festival de... Não, não vamos no festival de humor e travessuras agora, não. Onde está o Nicolau? Ah, tá. O Nicolau está aqui. Beleza. Aparentemente, ele está bem. Ela já está terminando ali a ducha. E quando ela terminar, a gente vai sair. Eu quero ir naquele quadro de novo. Onde que fica o quadro? Eu quero ver o que está acontecendo. Aqui. Conferir fofoca. Eu sei que a gente está... A gente... Ah... Eu já sei o que ganhou. A votação que ganhou. Mas eu não entendo o que eu faço. E agora? Tipo, ok. A votação ganhou. Mas o que eu faço? Bia Estrelino. Eu só tenho uma ótima ideia para o negócio. Vai ser o maior de todos. Mas eu... Ah, só preciso de mais alguns simoleons para começar. Tipo, mil simoleons. Acha que pode me ajudar? Eu juro que você vai receber tudo de volta e ainda mais. Tá bom. Vamos dar mil simoleons para ela. Valeu, Emily. Eu sempre... Eu sempre posso contar com você. Ok. Eu dei mil simoleons para uma mulher. Ok. A mulher me pediu mil simoleons e eu dei. Tá. Verificar planos de ações da vizinhança. Qual será o voto de Emily? A votação está fechada no momento. Cuide do corpo e da mente. A melhor forma de se cuidar individualmente é com responsabilidade de toda a comunidade. Esta iniciativa coloca a ação de voltas no plano de ação da comunidade. Juntos podemos garantir que a vizinhança pratique ginástica, mantenha a higiene e cuide do seu bem-estar em geral, ganhando influência para isso. Olha, gente. É a própria quarentena que a gente está vivendo. Cuidar do corpo e da mente. Mas enfim. Vamos dar um rolê. Vamos conhecer a cidade. A gente tem um bar aqui, que eu acho que é legal. Temos a orla. Eu não sei onde é que a gente pode ir primeiro. Será que a gente pode ir para o bar? Vamos para o bar? Porque ela está precisando de diversão, né? Então eu acho que seria legal a gente conhecer esse bar aqui. Ela vai sozinha? Vamos sozinha. Vamos sozinha para o bar. E chegamos aqui no O Vagão, que é tipo um bar, eu acho. É, é tipo um bar, exatamente. Ela está precisando de diversão e ela está com um pouco de fome. Pedir comida. Vamos pedir batatas fritas. Vamos pedir pãezinhos. Vamos lá. Vamos pedir pãezinhos e ver se a gente conhece alguém aqui para ela dar uma paquerada, né, gente? Vamos ver aqui se a gente conhece alguém. Bonito esse bar. É a noite dos ursos. Drinks com descontos. Ok. Ela pediu pãezinhos. Ela vai comer agora os pãezinhos. Estão bons, ó. Qualidade normal. Tá, come aí os seus pãezinhos. Tem um cara aqui na mesa, mas quem liga, não é mesmo, gente? E é um botequinho. Assim, nada demais. Tem um segundo andar com um banheiro. O povo está começando a chegar. E meu Deus do céu. Olha isso, quanta sujeira. Eu quero melhorar o ambiente, mas eu não sei como que eu faço. Eu tenho que estudar muito essa nova expansão ainda, gente. Porque eu não faço a menor ideia de como que faz para o ambiente ficar mais limpo. Olha isso. O que é isso aqui? O que é esse lote? É uma casa isso aqui? Eu acho que isso aqui é uma casa, não é? Não sei. Enfim, ela está aqui comendo. Ela está comendo e conversando. Tem alguns sims aqui. Tá, ela se apresentou. Será que a gente consegue... Entrevistar sobre serviços! Aê! A gente consegue! Vamos entrevistar sobre serviços, então. Entrevista. Enquanto você come os seus pãezinhos. E aí? Adquirir habilidade de lógica. A gente já entrevistou. Concluído! Nossa, que fácil! Já concluímos a coisa do trabalho. Ok! Tá, beleza. Aparentemente a gente já concluiu. Olha essa moça que bonita! Gostei! Esse cara aqui também é legal, né? Esse cara aqui. Legal, gostei! Bom, galera. Eu trouxe ela de volta pra casa. Porque afinal das contas já são 10 horas. Ela está precisando dormir. Ela está precisando de diversão. Então eu vou mandar ela aqui jogar um pouco de fúria festiva. O Nicolau está bem, né? Aparentemente. Onde está Nicolau? Nicolau está em casa. Ela está ali jogando fúria festiva. Ok. E vamos ver o que vai acontecer, né gente? Vamos ver aqui. Estou quase conseguindo começar a minha empresa. Mas os meus simoleons estão acabando. Você acha que pode me dar mais mil para chegar lá? Chamaram atenção por nunca lhe devolver o dinheiro. Lamenta. Eu não tenho... Tá, vamos dar mais mil simoleons pra Bia. Mas que coisa, gente. A gente deu de novo. Olha o carro passando que legal. A gente deu mais dinheiro pra Bia. Que empresa será que ela vai fazer? Eu, hein? Irregularidades na votação. Emily está fazendo uma auditoria em alguns padrões de votação de um projeto de espaço comunitário. E descobre que os votos de um projeto recém-plantado foram contados incorretamente. Será que o público vai ficar furioso? Não. Vamos confessar o erro. Perda de desempenho. Ah, meu Deus. A gente não vai ser promovido nunca desse jeito. A Bia de novo. Meu Deus. Estou quase conseguindo começar a minha empresa. Lamenta. Eu não tenho dinheiro agora. Gente. Quer caridade de novo? Terceira vez ela está ligando e pedindo dinheiro? Como assim? Bom, a gente chegou. Não fomos promovidos de novo. Mas não é novidade, né? Porque aparentemente é impossível ser promovido nessa carreira. Eu vou mandar ela usar o banheiro aqui. Ela precisa comer. Então ela vai abrir. Vai pegar uma porção. Aqui. Está estragado isso aqui? Não é possível vender. Ah, tá. Pega uma porção e assiste aqui ao canal de ação. O Nicolau está mal, mas a gente já vai falar com ele. E o que é isso, gente? Aurora. Mandar para conselho geológico. Enviar o joalheiro para refinamento? Eu, hein? Não sei o que é isso. Não. Mas enfim. Vamos lá. Ela não está comendo? Ah, meu Deus do céu. Por que ela não está comendo? Come torrada com ovo. Come a torrada enquanto você assiste a canal de comédia. Vamos lá. Come aí. E eu não entendi o que era da mulher pedindo dinheiro para a gente. Galera, vocês entenderam alguma coisa? A Bia quer vir passar o tempo. Ok. Vem passar o tempo que a gente precisa ter uma conversa séria com a Bia. Precisamos ter uma conversa séria com essa maluca. Que está pedindo dinheiro para a gente. Tá? E vamos trocar de roupa aqui. Trash, trocar de roupa. Vamos colocar aqui uma roupa casual. Porque a gente não é obrigado a ficar com essa roupa feia. A Bia chegou. Vamos aqui conversar com a Bia. Vamos. Investir em esquema lucrativo. Eu não sei o que é isso não, gente. Vamos conversar com ela para descobrir o que acontece. Vamos lá. Conversa aí com a Bia. E para de comer. Que você já comeu o suficiente. O Nicolau ali vai usar a caixinha de areia dele. Que bom. Deixa eu arrastar isso aqui para cá. E olha, gente. Ela está tirando o nosso lixo. Que fofa. Ok. Foi tirar o nosso lixo. Beleza. Foi tirar o nosso lixo. Ela já entrevistou aqui a queridíssima. Já fizemos aqui o que a gente precisava fazer para o nosso trabalho. E agora eu vou mandar ela usar o banheiro. E sexta-feira vai abrir as votações de novo. Para a gente votar naquele quadro lá. Eu não estou vendo ninguém fazendo ginástica. Eu não entendi muito bem como isso ainda funciona, gente. Eu vou ler um pouquinho mais sobre essa expansão. Para no próximo episódio. Eu estar um pouco mais... Um pouco menos noob. E não fazer tanta besteira. Mas eu não estou entendendo essa mulher pedindo dinheiro para a gente toda hora. Estou ficando meio confuso, tá? Estou ficando meio confuso. Elas bem que podiam ser um casal. Não podiam. Ia ser legal, né? Mas enfim. Minha filha, onde é que você vai? Bater papo com Bia? Não é que bater papo com Bia? Não. Você está pedindo dinheiro de novo? Não aguenta mais, minha filha. Lamento. Eu não tenho dinheiro agora. Gente, não. Vamos dormir antes que a Bia peça dinheiro para a gente. Eu vou terminar esse episódio antes que a Bia peça dinheiro de novo. Se você gostou do episódio, gente, não esquece de deixar um joinha para mim. De se inscrever no canal. De compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Eu vou ler um pouco mais sobre a expansão para no próximo episódio estar um pouco mais craque. E é isso aí. Um beijão e até a próxima. Tchau.